Olá, chicos e chicas, como estão? Espero que todos tenham bem. Aqui é a maestra Sara Fernandes, maestra de língua espanhola. Hoje vamos aprender o conteúdo do capítulo 2. Cuidemos de la salud. Bom, galerinha, olha só. Hoje nós vamos estudar um assunto, né? Iniciaremos esse capítulo com um assunto falando sobre as terapias alternativas, tá? Terapias alternativas. Vamos começar com o mundo aí das palavras. Vamos conhecer um pouquinho mais do vocabulário dessa língua tão querida, nossa língua espanhola, beleza? Então, aqui a gente vê a acupuntura, tá? Que é esse método aí, né? Que eles utilizam com agulhas, tá? É a osteopatia, que é um tratamento, na verdade, que eles consideram que a capacidade de recuperação do corpo pode ser aumentada através das articulações. Por isso que eles utilizam essa forma aí, essa imagem que vocês estão vendo, tá? Temos também aromaterápia, tá? O que é aromaterápia? O nome já diz, né? É um tipo de medicina alternativa que vai trabalhar com o aroma, ou seja, com azeites essenciais. Homeopatia, tá? É o tipo de medicina que eles usam o quê? Umas doses mínimas de substância que ativam as defesas do próprio paciente. Temos lá reflexologia. O que é isso? Na reflexologia, é uma técnica de massagem, tá? Em que eles, aplicada a determinados pontos dos pés e das mãos, que eles têm como objetivo estimular a capacidade curativa do próprio organismo. O reiki, tá? Que nós vemos aí, ele é uma prática mais voltada para o lado espiritual, que eles se baseiam na crença da existência de uma energia vital, universal, tá? Que pode ser manipulada pelas mãos. Por isso que vem essa imagem aí. Bem tranquilo. Então, para a gente trabalhar essa parte aí do vocabulário, né? Sobre as terrapias alternativas, eu quero que vocês façam aí o exercício de número 1 e 2, tá? Da página 28. Ah, e uma observação. Vocês repararam que a palavra terápia, ela é uma palavra heterotônica. O que é isso? A sílaba tônica dessa palavra é diferente da sílaba tônica dessa palavra no português. Porque no português a gente fala terapia. A sílaba tônica é o pi. Já no espanhol, terá. É o rá. Terápia. Sim? Então, por isso que ela é chamada de heterotônica, tá? Dando uma relembrada aí com vocês. Agora, prosseguindo a parte gramatical, nós vamos entrar num assunto, também bem tranquilo, tá? Sobre eu presente de subjuntivo. Está lá na página 3. Vamos começar lendo esse exemplo aí? Quero... Só retirar aqui. Quero que meus amigos... Quero que meus amigos e eu juguemos ao balão sexto esta tarde. Sin embargo, não creio que esta tarde haga som. Então, nós temos quatro exemplos aqui. E em cada frase nós temos um verbo destacado. Joguemos, haga, tenga e lueva. Os quatro... O que esses quatro verbos têm em comum? Todos eles estão conjugados no presente do subjuntivo. Se vocês repararem que... Essas frases aí, quando eu leio, ó... Quero que meus amigos e eu juguemos ao balão sexto esta tarde. Sin embargo, não creio que esta tarde haga som. Ojalá, meus amigos, tenham um plano alternativo. Vamos que lueva. Podemos criar para ir ao cinema. Gente, essas quatro frases, nenhuma delas expressa certeza, tá? Não é algo certo. Ou seja, que conclusão a gente vai chegar. Que o verbo em presente do subjuntivo, ele é um verbo utilizado para expressar o quê? Probabilidade, conselhos vistos como uma possibilidade no futuro, tá? Então, o quê? São ações prováveis. Não são ações certas de acontecer, tá? E outra observação. Eles, em sua maioria, ele vai utilizar os advérbios quizá. Quizá, isso, né? Que indica talvez. Talvez, que é o próprio talvez. Possivelmente e ojalá. Ojalá é aquela expressão que indica... Ah, tomara, tá? Quando ele fala assim, ó... Ojalá, meus amigos, tenham um plano alternativo. É como se fosse... Ah, tomara que os meus amigos tenham um plano alternativo, tá bom? Próximo passo. Aí, o quadrinho, tá? Da formação dos verbos regulares. Então, lembrando aí que os verbos, eles possuem três terminações, assim como no português. Ar, e ou ir. E ele é bem tranquilo. Quando o verbo for de primeira conjugação, no caso ele terminar em ar, a gente vai trocar a terminação e acrescentar a terminação que vocês estão vendo aí. Vamos lá. Por exemplo, no jo, o verbo amar. E assim com qualquer verbo de primeira conjugação. Caminar, estudiar, tá? O jo, você vai tirar o ar e vai botar o quê? E. Formou homem. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Se eu fosse aí, no caso, o verbo estudiar. E eu quisesse conjugar o verbo estudiar no pronome ele. O que eu ia fazer? Tirar o ar e acrescentar o e. Ia ficar como estudiar. Tá? Se eu quisesse conjugar no pronome vosotros, ia ficar estudieis. Tá? Então, bem tranquilo, gente. Vocês têm que lembrar o quê? Dessas terminações, tá? Verbo de segunda conjugação. Pro jo é o ar. Pro tu, as. Ele, ele e o você. Ah, nós outros amos. Os outros, as. E eles, an. Exemplo aí. Se fosse o verbo correr. De corra, tu corras. Ele, a corra. Coramos, corras e corra. É também fundamental vocês saberem essas terminações. Por quê? Vocês, só de olhar pro verbo, só de olhar a terminação, vocês vão saber qual é o pronome sujeito daquele verbo. Então, por isso que é fundamental vocês saberem essas terminações aí, tá? E o terceiro, a conjugação, o ir, também vai ser igualzinho a terminação do verbo de segunda, do er, tá? Então, o ar é uma terminação, o er e o ir possuem a mesma terminação, gente. Então, bem tranquilo, é o verbo bem tranquilo aí, de aprender, tá tranquilo? Beleza? Agora, vamos praticar. Exercícios do livro, páginas 30 e 31, tá? Galera, é fundamental que vocês façam os exercícios, porque é através dele que a gente consegue ver se realmente entendemos a matéria, tá? E fixar o conteúdo. Então, eu quero e preciso que vocês façam os exercícios. Então, nós conhecemos aí os verbos regulares, tá? Que possuem essas terminações bem tranquilinho. Porém, ele também, o preceito e de subjetivo, tem também os verbos irregulares, sim? O que ele tem de diferente? Ele vai sofrer uma alteração aí na raiz, tá? Eu coloquei alguns aí pra vocês, uma tabelinha, mas no livro de vocês, lá na página 32, vocês têm vários verbos irregulares pra vocês poderem consultar também, tá? É fundamental que vocês saibam, conheçam esses verbos, tá? Vamos dar um exemplo aí, ó, o verbo saber. A gente sabe que o verbo saber, ele pertence à segunda conjugação, porque ele termina em er, né? Então, outra coisa, se ele termina em er, a terminação vai ser a mesma, tá? Porque o verbo é irregular, que a terminação vai mudar, tá? Ou seja, saber aí, ó, a terminação dele é qual? A, as, a, amos, as e an, tá? Aqui, ó, a mesma dos verbos irregulares. Então, por que ele é um verbo irregular? Porque a raiz dele muda, olha só. O verbo saber, raiz é o sabe, porém, quando eu conjugo, ela muda, ela fica a sepe, tá? Sepa, 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 amos, sepas e sepa. Mesma coisa aqui, ó, no verbo venir, eu tenho o verbo de terceira conjugação, terminação é a mesma, a, as, a, amos, as, am, porém, a raiz, ao invés de ser ben, fica benk, tá? Então, aí, nós temos a irregularidade desse verbo. Então, vocês têm que conhecer e também diferenciar, porque se você conjuga o verbo irregular de forma regular, ele acaba ficando errado. Então, é fundamental que vocês tenham atenção. Então, pra gente praticar aí, eu quero que vocês façam exercícios do livro da página 32 e 33, pra praticar a conjugação dos verbos irregulares, tá? E, muitas graças por a atenção de todos vocês, chicos e chicas. Muchos besitos. Hasta la próxima.